De janeiro até agosto deste ano, mais de 600 mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas pelo programa Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar do Amazonas. Além dos atendimentos, foram feitos 1.300 fiscalizações às mulheres ameaçadas que possuem medidas protetivas. A rede de proteção tem como finalidade amparar as vítimas que solicitam na justiça a medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Em oito meses deste ano, a unidade também efetou 13 prisões e flagrantes por descumprimento da medida. Além também, temos o Alerta Mulher, esse aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, SSP-AM, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. O aplicativo alerta a mulher como funciona como canal mais rápido para as mulheres vítimas de violências pedirem socorro da polícia. Além do aplicativo, esses tipos de denúncia também podem ser feitos diretamente para o 190, onde no Centro Integrado de Operações e Segurança, o CIOPES, tem uma linha direta justamente para atender esse tipo de denúncias. Além do linha direta da Ronda Maria da Penha, que é o 929-8842-2258. O monitoramento ocorre 24 horas por dia. De acordo com a comandante do programa, Capitã Clésia Franciane, o serviço vai além da repreensão. A gente sabe que não adianta a gente só atender a mulher que está em situação de violência agora. Nós precisamos conscientizar as crianças, as adolescentes e também os homens, especialmente os homens, que são os autores, a respeito de todas as consequências que a violência doméstica traz, não apenas para a vida da mulher, mas também para a vida da família em geral. Este ano, a Patrulha Maria da Penha ganhou reforço com três novas viaturas caracterizadas para atuar na Operação Nacional Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.